E o governo federal lançou o Plano Safra 2024-2025. Vão ser disponibilizados mais de 400 bilhões de reais em linhas de crédito para médios e grandes produtores. Isso representa 10% a mais do que no Plano Safra anterior. Veja. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em Brasília. Na cerimônia, o governo também divulgou que vai continuar incentivando o fortalecimento da produção ambientalmente sustentável, com incentivos de redução de até 1% na taxa de juros do financiamento. Essa ideia de financiar a juros baixos, a recuperação de terra degradada e recolocar essa terra a serviço da produção, tanto de alimentos quanto de grãos exportáveis ou mesmo de pasto, o que quer que seja, Essa é uma das principais demandas do mundo em relação ao Brasil no que diz respeito à agropecuária. No Plano Safra 2024-2025, vão ser disponibilizados mais de 400 bilhões de reais. São 16 programas diferentes de financiamentos. Os produtores ainda vão ter 108 bilhões de reais em recursos de letras de crédito agropecuário, que são títulos emitidos por instituições financeiras. Nunca se demonstrou a importância de outra linha de investimento e de financiamento de custeio para a agropecuária. O Plano Safra, que agora é de 440 bilhões de reais, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da Letra de Crédito do Agronegócio, porque tem insubstenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se então, mais 108 bilhões de reais. E aqui, não estou fazendo isso para inchar o Plano Safra, porque não precisa. Ele já se mostrou pelos números sem a LCA, que vai ser 63% maior do que tudo que já teve. O governo também lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com crédito de 76 bilhões de reais, 6% a mais que na safra passada. O programa traz taxas de juros menores, destinadas aos produtores de alimentos do dia a dia, como arroz e feijão, além daqueles voltados ao cultivo de orgânicos. Boa notícia, né, gente?